Pode dormir tranquila, porque o teu sábado já tem reservado uma grande surpresa de Deus. Escuta com atenção, é de arrepiar o corpo todo. O teu sábado, amanhã bem cedo, tem uma grande novidade de Deus pra tua casa. E eu vou te revelar aqui o que é. Hoje é sexta-feira, dia 15. E essa revelação é programada, é válida pra amanhã, sábado 16 de setembro. E bem cedinho, o teu despertador vai ser uma novidade de Deus pra tua vida. Aleluia! Se você acredita e confirma, já coloca o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família. Aproveita e me siga pra ouvir Deus falar. Eu tenho palavras de Deus todos os dias, eu sou boca de Deus na tua vida. E dê aqui o coração pra fortalecer minha página no engajamento. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que Deus tá dizendo assim, essa noite você vai dormir tranquila. Você vai descansar como nunca antes, porque você tem vindo, eu vejo você vindo numa trajetória marcada por muita instabilidade. Horas você está bem, horas você está mal, você vive uma grande ansiedade, uma oscilação emocional muito grande. É derivado de muita dificuldade. Isso é oriundo de muitas aflições e traumas que você vem passando no longo dos tempos. Mas o Senhor na minha boca palestra contigo. Deus verbaliza contigo agora dizendo, deita pra dormir tranquila hoje. Porque Deus vai cuidar do teu sono. Deus vai cuidar do teu descanso na noite de hoje, sexta-feira, 15 de setembro. Porque amanhã bem cedo, eu vejo chegando uma notícia de Deus pro teu coração. Eu não vejo qual é a notícia em si. Eu não sei se ela é financeira. Eu não consigo perceber se é uma cura. Mas eu vejo alguém te dando uma notícia, uma novidade que vai alegrar muito teu coração. E Deus tá dizendo que essa novidade, aleluia. Deus tá dizendo que essa notícia é um sinal. Apenas um sinal de muitos outros que Deus dará ao longo do teu dia. De que um novo ciclo, um novo tempo de Deus se aproxima. Eu vejo dois tempos de Deus chegando pra tua vida a partir do dia de hoje. 15 pra amanhã, dia 16. Um tempo. Primeiro ciclo. Um ciclo de alívio. Deus trazendo alívio pro teu coração. Alívio pra tua alma e esperança pros teus dias. Deus vai cuidar de tudo aquilo que rouba a tua paz. De tudo aquilo que, assim, sabe, preocupa os teus dias. Mas há um segundo tempo. Que eu vejo que pode sim estar ligado a essa notícia que é um tempo de provisão financeira. Eu vejo uma porta sendo aberta. E essa porta trará alegria. Trará recursos financeiros da parte de Deus pra você. E você ficará muito realizada, muito contente com aquilo que Deus irá fazer. Porque Deus é Deus de todo ouro, de toda prata. Geu capítulo 2, verso 6. Meu é o recurso. O provébio diz que Deus dá o recurso a quem ele quer. E você foi escolhida. Foi eleita. Foi separada por Deus pra alcançar. Viver um novo tempo. E eu profetizo na tua vida que o mal não há de prevalecer. E o Senhor te alegrará. Irá encantar os teus dias com uma grande surpresa e uma grande provisão. Toma posse no teu coração. Pois contigo o Senhor falou hoje.